Eu vou fazer um samba jazz Pra ver se eu consigo te esquecer Pra ver se a batida me leva Num caminho diferente que me dê prazer Você sabe que essa vida é sempre nova As palavras se repetem, mas o dia não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova, cê querendo ou não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova, cê querendo ou não Não deixe de fazer O que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e vá Eu vou fazer um samba torto Pra você refletir sobre o padrão Às vezes me pego agindo como os outros Às vezes tenho a certeza que não Não deixe de fazer O que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e vá Não deixe de fazer O que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e vá Eu vou fazer um samba jazz Pra ver se eu consigo te esquecer Pra ver se a batida me leva Num caminho diferente que me dê prazer Você sabe que essa vida é sempre nova As palavras se repetem, mas o dia não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova, cê querendo ou não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova, cê querendo ou não Não deixe de fazer O que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e vá Não deixe de fazer o que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e vá Não deixe de fazer o que seu coração Obrigado.